E aí pessoal, que quem fala é o Japaê Tamo aqui em Imperatriz do Maranhão Acabamos de fazer uma descarga aqui Muito gente boa, o cliente aqui, show de bola, gostei muito Muito bem recebido Demorou um pouquinho, mas é de boa Mostrar um pouquinho, um pouquinho pra vocês aí da saída Vamos sair do cliente, vamos pegar Vamos pegar sentido Ah, esqueci aqui O nome da cidade Açailândia Açailândia Depois nós vamos no sentido Santo Inês Pra chegar lá em São Luís do Maranhão Esse é o trajeto Vamos ver que bicho vai dar aí Se eu vou saber sair aí da Do cliente aí Nossa, apertadinho ficou ali Será que passa? Vai ter que passar, hein Passou o retrovisor, tem que passar a cabine O baú, quer dizer Vamos que vamos Muito calor Ó, Universidade C1 Uma árvorezinha Uma árvorezinha pra ajudar Aqui a gente tem que pegar Pegar aqui a direita Curva bem fechada A gente tem que fazer um retorno aqui, ó Tem que retornar Pegar sentido contrário aqui, hein Pegar sentido contrário Daqui até São Luís Tá marcando que vai dar 612 km Chegar tarde lá, hein Caraca, velho Que merda, Batman Cheguei de manhãzinha aqui Cheguei, era 6 horas no cliente Estamos saindo agora, ó 4 horas e 22 minutos Não, 3 e 22 Horário do Maranhão, né Horário do Brasil 4 horas e 22 minutos Sempre eu esqueço que aqui Não tem horário de verão Vamos ver se a gente consegue Botar um retorno aqui Acho que ali ia ter um retorno Naquela passarela ali Lá mesmo que nós vai Eita, motoqueira Entrou na minha lateral aqui, ó Tem um viadutinho ali Será que o meu caminhão Faz a curva, ó lá Tentar fazer um retorno ali Vamos ver que bicho vai dar Aqui de certo é o centro, né Movimento intenso Vou pegar as duas piscas O lugar é bem Ui, que medo Parece a curva da montanha-russa, ó Tem um papai noel ali, ó Tá embicado o ferro do papai noel ali, ó Tá dentro da pista Você é doido motorista Vai tiozão Acelera, cara Você tá de Hilux, véi Ó, ó Que vida Cara de Hilux Não acelera Fica na minha lateral Esperando Olha o outro aí, ó Vai, fica dando espaço pra moto Vai, dá uns cabra ruim de volante, hein Por causa Achei que em Goiânia tinha gente ruim de volante Mas Tá doido Vai tomar um pouco d'água aqui Que a boca, a garganta tá ressecada Que é bem seco o tempo Vai tomar um pouco d'água Vai tomar um pouco d'água Vai tomar um pouco Pra frente Não acelera Vivo Vai, finger Vivo Ou Quintal O Quintal Vivo Bo T Então Agora estamos voltando Voltando tudo aí Será que a gente Não consegue Entrar ali Aqui mesmo Aqui mesmo Que nós vamos entrar Na BR Um dia a dia Para ver se vem carro Só o ouro Entramos atrás De uma carreta de cana É isso aí Deram uma voltinha Vamos lá Fizemos o retorno E tudo é bom Só o rodo Ali é triste Eu acho que aqui já é o finalzinho da cidade Vamos findar Morena Ficou sem combustível Morena Quartel aqui do lado esquerdo Quartel aqui do lado esquerdo Vamos que vamos Hoje dia 27 do 12 de 2017 Próxima entrega é São Luís São Luís do Maranhão Que nos aguarde Vamos para lá Vamos para lá Se Deus quiser Uma agendada para quinta Eu estou na sexta Ou seja amanhã E sexta-feira Uma para cada dia Nossa Imperatriz é grande Cara Que cidadona Cidadona Ó cidadona Cidade grande Então as minhas agendas Então as minhas agendas É Uma agendada para amanhã Uma para sexta Final de ano Será por lá Né É nóis É nóis Imperatriz Livre Leve Não muito surto Né Nóis é rústico Nóis Nóis dá tapa em cavalo Cê é doido Comprar uma rede Para mim Não sei para que eu quero rede Mas eu vou comprar uma rede Comprar uma rede Só para mim ter uma rede E povo 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 tudo de férias Só mandando mensagens aqui De férias De boa Né Me zoando Ah Que isso Rapaz Tá bom demais Ó Tamo indo lá para a praia São Luís Maranhão Né Vamos para a praia Véi Ver as mulheres Cerveja Mulheres bonitas Maranhenses É o que liga Mas a cidade Não quer terminar Rapaz Ó Cê é louco Motorista Cidade é grande Mesmo 11 para 12 minutos De vídeo E nada da cidade Terminar Aí que eu dizia Não vai fazer isso Não né Sabe que Aqui não pode Em rodovias Para você entrar A esquerda Você tem que parar As direitas E esperar o trânsito Dar uma pausa No trânsito Para você cruzar A rodovia Você não pode Parar A rodovia Para você Cruzar A esquerda Né É assim Funciona Ó A carinha da bróis Aí cara Fez que fez E não fez E foi E não vai E foi E não foi E a gatinha Que estava na garupa Ficou brava Ó Não tenho nada A ver com isso Você é doido Paz Eu acho que Eu vou parar de gravar Porque a cidade Não termina Rapaz Isso aqui É capital Nacional Do Maranhão Você é doido Ó Tem uma Concessionária Jeep Nem tubarão Tem concessionária Jeep Olha os Darote Os Darote Acelerando Aqui Darote É lá De Ararambá Mas ela tem filiais Em vários estados Aqui Darote 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 Muitos acessórios Mas Olha Apressado Cabra Apressado Rapaz Meteu na contra Ali E foi Vamos ver a plaquinha Açailândia Açailândia Fábrica Suzano A gente não vai na fábrica de Suzano não Vamos reto Reto Let's go Let's go baby Fachini No caminhão de Dora Aí Deve ser complicado Vamos parar Pro caminhão da Dora A sinaleira Desse caminhão Aí Dessa carreta Aí Ela é Estranha Algo estranho Esse daí É modelo Modelo Que tinha Comprei Ou que o dinheiro Deu Comprei Ai 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 Importante É estar ali Pro guarda Não encher o saco É Acho que Tá chegando Agora sim Acho que tá chegando O final Aí De Imperatriz Do Maranhão Do Maranhão Aí sim Que eu dizia Acelerar Começa a acelerar 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 Que o tempo tá passando Ota E acho que terminou Pelo jeito acabou a cidade Praticamente estamos Fora de Fora de Imperatriz Aqui no Maranhão E é isso aí Vídeo imenso De grande Nossa Minha professora De português Me mataria Mas tudo bem Nunca fui bom Em português Mesmo Estamos Vamos Findar Esse Vídeo aqui Mais um Vídeozinho Que eu não Assistiria Porque eu gosto de vídeo Até 10 minutos Mas Quem que chegou Até aqui Muito obrigado Espero que tenham gostado De Imperatriz No Maranhão Grande Imperatriz No Maranhão Cidade muito legal Tudo bem recebido A empresa que eu descarreguei 10 Empresa 10 Pra caraca Os caras Muito gente boa